Amanhã desta quinta-feira estava um pouco diferente nos cais de Goiânia e Aparecida. Haviam pacientes esperando o atendimento, mas nada comparado aos últimos dias. Hoje eu voltei, porque ela falou pra mim voltar pra mim repetir um exame, eu poderia ir em qualquer cais. Agora eu tô esperando, vamos ver se vai demorar. Perdi um tonte, ela começou a arruinar a gripe, com febre e com os olhos remelando. A saúde em Goiânia e Aparecida enfrentam um verdadeiro caos. Muita demora nos atendimentos, pessoas à espera por horas. Os sintomas de gripe e dengue são os mais recorrentes entre os pacientes. Amanhã desta quinta-feira, aqui no cais Nova Era, foi de grande movimentação. Muitos pacientes procurando atendimento, mas o relato era de que apesar da grande procura, o atendimento estava acontecendo sem grandes demoras. Você já foi atendido e fez o trabalho? Já. Cheguei aqui por volta de nove horas e já fui chamado lá pra fazer a triagem, passei pela triagem e agora tô esperando um metro pra ser atendido. São dez pras dez da manhã, então quer dizer que não tem nem muito tempo que o senhor tá aqui ainda. É, relativamente não tá nem muito tempo não. Em Aparecida, a Secretaria Municipal de Saúde relata que houve um aumento de 32% na procura por atendimentos nos últimos dias, o que sobrecarregou o sistema de saúde. Já em Goiânia, o fim do contrato de alguns funcionários prejudicou o andamento nos atendimentos, mas ambas as secretarias relatam que providências já estão sendo tomadas para que todos sejam atendidos. Obrigado. 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 Obrigado.